Pedido 17-866, com 6 itens, valor de R$ 318,28. A pessoa escolheu uma Celogene Cristata Ocroleuca, é um corte, tá, gente? É o código MO2, por R$ 24,99, deixa eu mostrar para vocês. Ó, MO2 Ocroleuca, é aquela Cristata completamente branca, ela não tem nem o miolinho amarelo, R$ 24,99 nesse tamanho. Depois a pessoa escolheu a Celogene Intermédia Corte também, que é a MO3. MO3 tá assim, ó, corte de R$ 24,99, bem bonitinha, já com broto novo. E, por último, a pessoa escolheu nada menos que 4 Dendrobium Porte Grande, é aquele kit por R$ 249,00, vocês vão ver o tamanho delas, tá? Começa com a código MS67, que é essa daqui, ó, MS67. É a Densiflorum, gente, olha que enorme, por isso que o kit é chamado de Porte Grande, tá? São orquídeas realmente impressionantes. A segunda desse kit é a MS13, MS13 é a Farmery, gente, muito linda, é aquela rosada, tá? Deixa eu mostrar para vocês que bonitona, que fortona que ela tá. Esse kit foi um sucesso, ele tá até acabando o nosso estoque, tá? Eu acredito que eu só tenho mais um ou dois kits desse. Em terceiro lugar vem a MS07, que é a Dendrobium Crisotoxum. Olha aqui, ó, MS7 Crisotoxum. Ela é de um dourado muito bonito, uma planta muito robusta, ó, muito grandona, bem enraizada. Depois que florescer, se quiser, dá até para dividir. E por último, nada menos que a TO106, que é a Dendrobium famosíssima, Tirsiflorum. Ó, TO106, Tirsiflorum. Olha o tamanho dessa planta, gente, eu quase não consigo mostrar de tão alta, tão espalhada que ela é. Vale super a pena esse kit estar com desconto em relação às plantas individuais. Vale super a pena, gente.